Bom dia meninas, tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo do grupo Beauty Secrets desde que ele foi formado e eu tô muito emocionada por estar colocando esse vídeo no ar e sabendo que todas as meninas também vão estar colocando porque como eu já disse no nosso vídeo de apresentação esse é um sonho que tá se tornando realidade então foi difícil pra gente escolher as pessoas que participariam desse grupo porque nós queríamos meninas realmente talentosas e competentes e que estivessem mesmo dispostas a se dedicarem a um grupo de blogueiras e se dedicassem realmente ao projeto e que pudessem dar o sangue pra que esse projeto pudesse dar certo e eu estou muito satisfeita porque eu tenho certeza que a gente encontrou essas meninas e só queria falar pra vocês então que esse é o primeiro vídeo do grupo Beauty Secrets e o meu assunto, como vocês já sabem, são unhas então eu preparei pra vocês um tutorial lindo de unhas com o nosso tema que todas as meninas vão falar sobre o tema férias e todas as meninas do grupo estão falando sobre esse tema sobre férias, cada uma com o seu assunto então eu vou falar mais ou menos pra vocês a respeito das meninas e deixar o assunto delas pra vocês saberem pra vocês poderem procurar também o canal delas e poderem ver o vídeo delas também então se você quiser saber um pouquinho mais sobre receitinhas vocês vão no canal da Tawani do blog Estilo de Vida e no canal dela vocês vão encontrar receitinhas e se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre produtos então vocês procurem o canal da Ju Fru Fru agora gente, se o que vocês querem mesmo saber é uma ótima dica de férias para quem tem pele morena ou negra então vocês vão amar o canal da May ela é do blog Diário da May mas se o que vocês estão a fim de ver é um Faça Você Mesmo então ninguém melhor do que a Gi do blog Do Jeitinho da Gi pra ajudar vocês e por último se você quer ver uma linda maquiagem ter uma ideia de maquiagem pra vocês usarem agora nas férias então vai no canal da May do blog May Monique e vocês com certeza vão encontrar uma ótima dica meninas, então essas são as outras integrantes do Beauty Secrets eu espero que vocês deem uma passadinha no canal delas também pra conferir todas elas o tema de todas nós vai ser férias essa semana então vocês fiquem ligadas e voltem quinta-feira que vem que é o nosso dia é o dia do Beauty Secrets é quinta-feira vocês voltem na próxima quinta-feira pra poder dar uma olhadinha no nosso próximo tema e nos nossos próximos vídeos se inscrevam em todos os canais pra que vocês possam estar atualizadas com relação às novidades dos nossos canais e também pra facilitar a vida de vocês eu vou deixar o link de todas as meninas aqui embaixo na descrição desse vídeo ok? e vocês podem acessar vou deixar o canal delas e o blog delas e aí vocês podem acessar e conhecer o canal de todas as integrantes do grupo Beauty Secrets bom, agora falando do meu assunto que são unhas bom, gente quando eu penso em férias o que me vem na cabeça? deixa eu ver vem praia vem assim uma paisagem de praia de sol se pondo de coqueiros enfim isso é o que mais me lembra férias e por isso foi uma unha de férias de coqueiros e uma paisagem bem bonitinha que eu preparei pra vocês o tutorial pra vocês aprenderem ok? então essa daqui foi a unha que eu ensinei vocês a fazerem no tutorial e se você gostou e quer aprender a fazer continue ligadinhas assistindo esse vídeo ok? e aí Se inscreva no canal 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 E vão ser muito, muito, muito bombásticos Eu creio Então Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do tutorial E fiquem ligadinhas na próxima quinta-feira com o vídeo de você, бл homagem... Um beijo super fatto, né? Um beijo, tchau!! Um beijo... Um beijo que o teu network, né? Um beijo que o galo é um大 left roaco, apex! Um beijo que o teu ambiente évatino,уда... Um beijo que o meu conhecimento é muito, 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 bem, meu casca, meio hast decision 찾ラ, e essa�� só tem um makokäutinho. Legenda Adriana Zanotto